que está no segundo livro de Samuel, 2 Samuel capítulo 9, a partir do verso 1, 2 Samuel 9, 1. Assim está escrito na minha versão, certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saúl a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saúl, para apresentar-se a Davi, o rei perguntou-lhe, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saúl a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, porém aleijado dos seus pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Aimiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonas, Jônatas e neto de Saúl, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, eu sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi. Pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saúl. E você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saúl, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e a família dele. Você, seus filhos e seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Que Deus abençoe. Certa feita, uma das histórias mais conhecidas sobre um dos maiores teólogos do século XX, o homem conhecido como o racionalista romântico, um dos maiores escritores da humanidade, C.S. Lewis, cristão, autor de As Crônicas de Nárnia. Um dos mais célebres escritores até hoje, com mais livros vendidos na história. Uma das histórias mais célebres sobre ele, é de que ele participava de uma conferência para discutir religiosidades, para discutir religiões. E discutiam entre eles, qual era a grande novidade do cristianismo. O que o cristianismo tinha de diferente, o que o evangelho de Jesus Cristo tinha, que nenhuma outra religião, antes, depois, ou durante o período da sua apresentação, manifestava em similar. Por que o evangelho de Jesus Cristo era especial? Era peculiar? Era único? Era diferente? E a resposta de C.S. Lewis foi, há uma coisa no evangelho de Jesus Cristo que difere ele dos demais. A graça. Pela primeira vez, um homem sai da lógica do mérito, sai da lógica da aprovação no campo da religiosidade, sai da lógica do merecimento e nos trata, não como merecemos, mas de acordo exclusivamente com a sua bondade e a sua própria dignidade. O que pesa para o cristianismo não é o comportamento humano, não é a conduta do homem. O que pesa para o cristianismo é a bondade de Deus e a dignidade de um Deus que tem a dar aquilo que nos oferece. C.S. Lewis destaca esse fato e fala, a graça é aquilo que diferencia o cristianismo de qualquer outra ordem religiosa. É aquilo que faz o cristianismo único em relação ao budismo, em relação ao hinduísmo, em relação ao xintoísmo, em relação às religiões africanas. E aqui eu não estou comparando em ordem de mérito, eu estou apenas diferenciando. O cristianismo se torna diferente de outra religião qualquer por causa desse aspecto peculiar, por causa da graça. Se a gente anula a graça de Deus, a ideia de que Deus não me ama pelo que eu faço, mas por aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Se eu anulo essa ideia, se eu descarto esse conceito, eu equiparo o cristianismo a qualquer outra religião. Ele passa a ser apenas uma filosofia horizontal de vivência e de bons tratos entre uns e outros. O cristianismo é único, porque pela primeira vez um Deus ama de graça a quem não merece e a quem não fez nada por esse amor. A ideia é, você não precisa fazer nada e ele te aceita. Você não precisa fazer nada e ele te ama. E essa lógica, ela funde completamente as nossas ideias humanas e os nossos imperativos e a lógica concorrencial que a gente vive todo o tempo. Quantas vezes você precisou fazer alguma coisa para ser aceito em algum ambiente? Você mudou de cabelo para alguém gostar de você? Você aprendeu a falar uma gíria e imitou um sotaque? Para não descobrirem que você é nordestino. Aquelas histórias dos baianos que passam três meses no Rio de Janeiro e voltam falando casquinha. Quantas vezes você mudou sua forma de vestir, usou uma roupa que nem você achava bonita para ser aceita em um ambiente? Quantas vezes você teve que aprender uma nova habilidade para merecer pertencer a um grupo? E aí vem o Evangelho de Jesus Cristo e diz, eu te amo com essa cor de pele, com essa conta bancária, com essa orelha, com esse nariz, com esse time. O Evangelho de Jesus Cristo é isso. Ele te ama assim. E te aceita assim. Isso é um nó na nossa lógica. Porque você, certamente, ouviu uma frase que eu ouvi o tempo todo da minha mãe. Que aquilo que não custa nada, não vale nada. A gente aprendeu a valorizar apenas as coisas que custam. A graça do Senhor, ela dá um nó na lógica humana. Poucos textos na Bíblia, refletem tão bem o poder da graça. O aspecto atrativo da graça. Como esse texto que a gente acabou de ler. Uma história belíssima. De um cumprimento de uma promessa. Feita por um rei chamado Davi. A um antigo amigo. Chamado Jônatas. É uma história que está no Antigo Testamento. Mas que refrata, em forma de arquétipo. O poder de Jesus Cristo que vem ser mostrado muito tempo depois. Mas que Davi já refletia, ou refratava, melhor dizendo. Na figura dele. Como se fosse um dedo apontado para Jesus Cristo. A história de um homem. Que fez um pacto com um amigo. Chamado Jônatas. E diz. Jônatas. Independente do que acontecer conosco. Aquele que ficar. Vai cuidar da família. Se eu morrer, você cuida da minha família. Se você morrer, eu cuido da sua família. Tá bom? Fechado. E acontecia que Jônatas. Era filho de Saú. Ou então rei. E uma batalha. Saú morre. Saú já havia sido rejeitado por Deus. Porque era um rei desobediente. Alguém que não agradava o coração de Deus. E agora. Davi reina no lugar de Saú. Jônatas morre junto com Saú na batalha. E na lógica humana. O pensamento óbvio de qualquer rei. Que assumisse no lugar. Que não era por dinastia. Não era hereditário. Aquela assunção. Saú havia sido rejeitado. E Deus ordena a unção de um novo rei. Fora da linhagem de Saú. Qual era a lógica de Davi? Para ter um bom reinado. Espada. Em toda a descendência de Saú. Antes que alguém se levante. Dizendo que ele é. Herdeiro do trono. É a lógica humana. Qualquer rei. Se você assistiu Game of Thrones. Então. Qualquer rei humano. Pensaria nessa lógica. Eu vou acabar com a descendência do meu concorrente. Antes que alguém venha militar e pleitear esse cargo que agora eu ocupo. Davi é o novo rei. A lógica ordenava. Acaba com a descendência do rei antigo. Para você não ter nenhum tipo de aborrecimento. Mas. Davi não pensa assim. Davi tem um amigo. Aquele jurou fidelidade. E passam-se os anos. Esse amigo morto. E um dia Davi se levanta. E se lembra da promessa. Que havia feito a Jônatas. Chama um dos seus servos. Que havia sido servo de Saú. Um homem chamado Ziba. E disse. Ei. Tem alguém. Da casa. De Saú. Que restou vivo. E que eu possa ajudar. Por amor a Jônatas. Eu fiz uma promessa para ele. E eu quero cumprir essa promessa. Eu quero fazer bem. Alguém. A graça de Deus é isso. É Deus querendo fazer bem alguém. E aquele que é atingido por essa graça. É chamado agraciado. É assim. Davi está mostrando esse aspecto de Deus. Em sua pessoa. Davi simplesmente diz. Tem alguém. Davi não está perguntando se é alguém inteligente. Davi não está perguntando se é alguém que passou no Enem. Davi não está perguntando se é alguém branco. Davi não quer saber se é alguém loiro. Davi não quer saber se é alguém que sabe cantar. Davi não quer saber se é alguém perfeito. Davi não quer saber se quer ser alguém de caráter. Davi não quer saber se é alguém que merece, o único critério que Davi estabelece, é ser alguém, e esse é o único critério da graça de Deus, alguém, hoje Deus quer agraciar alguém, e na graça de Deus, e na mesa de Deus, e no evangelho de Jesus Cristo, não há ninguém, que receba esse convite, e que em Cristo não possa ser alguém, alguém, se você ouviu a voz do Senhor, se você ouviu a voz do Senhor, não há ninguém nessa igreja hoje, que não possa ser para ele alguém, para o convite da graça, para o convite da mesa, para o convite, para estar com Cristo, se você ouviu a voz dele, você não precisa, ter uma cor de pele definida, você não precisa ter um bom histórico, você não precisa ter antecedentes criminais limpos, você não precisa, ser uma pessoa de predicados, você não precisa ter sido aprovado no SISU, você não precisa sequer ter título nacional, você pode ter uma estrela imaginária na camisa, você não precisa ter uma conta bancária recheada, você não precisa ter um sobrenome de respeito, no evangelho de Jesus Cristo, não há ninguém, que tendo ouvido sua voz, para ele não seja alguém, e o alguém, de quem ele falava, que ele ainda não conhecia, era um homem, chamado Mephibosete, Mephibosete, tem uma história trágica, a história de Mephibosete, é que ele ainda criança, ainda garoto de colo, está no colo da sua babá, da pessoa que cuidava dele, e chega a notícia, de que o seu pai e o seu avô, morreram, na guerra, Saúl havia morrido, e Jônatas havia morrido, ele agora, era o representante da família, só que, os filisteus estavam invadindo, então, com medo da invasão, e com medo, de serem mortos, todos aqueles habitantes da região, fogem, com pressa, e naquela fuga, um recém-nascido no colo, uma criança de colo, a ama, deixa cair, ele cai, e fica aleijado, para sempre, dos seus pés, essa expressão, hoje, a expressão, já não, tão bem aceita, não politicamente correta, ele se torna uma pessoa, com deficiência, porque, quando era pequeno, alguém, não cuidou bem dele, tratou ele, de qualquer jeito, foi de forma apressada, de forma assodada, de forma despropositada, para exercer, algum tipo de cuidado, um trato, ruim, que deixou ele, completamente, aleijado, dos pés, segundo a linguagem bíblica, ou, com deficiência, segundo a linguagem aceita, nos dias de hoje, isso reflete, situações outras, de cunho até emocional, que muitos aqui, que muitos de nós vivemos, pessoas que um dia, chegaram a uma igreja evangélica, ainda despreparados, ainda imaturos, e foram tratados, de uma forma, absurdamente, desproporcional, com aquilo, que determina o evangelho, estou falando, com pessoas, que carregam traumas, que, sofreram, no momento, em que ainda, não estavam preparados, para ouvir certas palavras, pessoas, pessoas que, ainda na sua, inocência, ainda na sua, imaturidade, foram feridas, em seus sentimentos, feridas, porque alguém, um líder, alguém que deveria, cuidar de você, alguém que deveria, administrar seus sentimentos, suas emoções, suas expectativas, seus sonhos, mas, essa pessoa, talvez, por falta de traquejo, talvez, por falta de prudência, talvez, por falta de informação, talvez, por falta de caráter, te manuseou mal, te tocou, de uma forma, que não poderia ter tocado, e por causa disso, você nunca mais, conseguiu caminhar, por causa disso, até hoje, a sua vida espiritual, é absolutamente, claudicante, até hoje, você tropeça, por onde passa, e não precisa ser, apenas, um ambiente espiritual, muitas pessoas, não se recuperam, de um, um traquejo ruim, em um primeiro relacionamento, só porque, aquela pessoa, que primeiro, você se apaixonou, lhe traiu, você até hoje, acha que, todo mundo vai lhe trair, problemas causados, há séculos, mas, que, ficaram em você, parece que, como um selo indelével, que não sai mais, e você carrega, essa herança, há muito tempo, certo é, que, principalmente, naquela sociedade, naquela cultura, Mephibozete, era, alguém, inabilitado, indigno, amaldiçoado, eles criam, piamente, que doenças físicas, normalmente, eram frutos, de pecados, e maldições, sobre a vida, daquelas pessoas, como Saúl, havia sido rejeitado, Jonatas morto, obviamente, o juízo de Deus, haveria recaído, sobre Mephibozete, Mephibozete, seria, um indigno, e, obviamente, sempre vai vir, uma pessoa, para lembrar isso, a quem, de direito, aparece quem, o servo, aparece Ziba, Ziba, tem toda a cara, da religião, Ziba, tem toda a cara, do servo de Deus, daquele que obedece, do santo, eu sou teu servo, e que está aqui, para te lembrar, mesmo, sem ninguém, ter perguntado, o quanto, você é indigno, o quanto, você não consegue, preencher os requisitos, que a religiosidade, espera de você, o quanto, ainda que você, quiser se aproximar de Deus, não dá, porque você tem que, consertar um monte de coisa, antes, o quanto, você não preenche os requisitos, porque Davi, pergunta, a alguém, e Davi, não pergunta, a alguém, que não seja PCD, que não seja PNE, pessoa com deficiência, Davi, não pergunta, alguém que tenha duas pernas, Davi, não pergunta, alguém, que ande, Davi, não pergunta, alguém, totalmente capacitado, Davi, não pergunta isso, Davi, não pergunta, alguém, com habilidades motoras plenas, Davi, não pergunta isso, Davi, pergunta alguém, mas há, o servo, o servo disposto a servir, mas que nunca foi amigo, e nunca conheceu o desejo pleno do coração do seu senhor, o servo que cumpre as ordens, e que se orgulha de cumprir as ordens, e que tem nojo de quem não cumpre as ordens como ele cumpre, e que vê de cima para baixo, todos aqueles que não conseguem, se enquadrar naquela planilha de ordens, que ele tem decorado de cois salteado, e cumpre desde a meninice, esse servo, olha, e diz assim, até alguém, até tem, porém, é alguém com asterisco, é alguém que, você tem que saber algumas coisas sobre ele antes, é alguém que, você deve ter muito cuidado com ele, é alguém que, no passado, ele, teve isso aqui, é alguém que, até hoje, anda dessa forma, é alguém assim, e Davi olha para ele e diz, quem? Mephibosete, não, quem te perguntou alguma coisa? Eu não lhe perguntei, se ele é aleijado, se ele não é, se ele é branco, se ele é preto, eu não lhe perguntei, para que time ele torce, eu não lhe perguntei, onde ele, onde ele errou, eu não lhe perguntei, se tem maldições sobre a vida dele, eu não lhe perguntei, se ele é digno, se ele é indigno, eu perguntei, tem alguém? Quem? Você é alguém? Na mesa de Jesus Cristo, não há ninguém, que tendo ouvido sua voz, tendo ouvido seu chamado, não seja alguém, para sentar na sua mesa, na mesa de Jesus Cristo, não há ninguém, que não seja alguém, para fim desse chamado, você é alguém? Jesus hoje quer falar com alguém aqui, Jesus hoje quer libertar alguém, Jesus hoje quer dar, o pastor Diogo falou em guinada, Jesus hoje quer dar uma guinada, na vida de alguém, Jesus hoje quer tirar alguém do esquecimento, Jesus hoje quer trazer alguém para perto dele, alguém, e eu não sei como essa é alguém, eu não sei que cor é esse alguém, eu não sei quanto esse alguém tem de braço, de bíceps, eu não sei, é alguém, tem alguém? Ziba entendeu o recado, e como bom cumpridor de ordens, vai e chama Efim Bozete, Efim Bozete, o rei está te chamando, para quê? veja lá com ele, imagina como vem Efim Bozete, se tremendo todo, do mesmo jeito que a gente vai a Deus, sabendo quem a gente é, do mesmo jeito que a gente chega perto de Deus, tendo a consciência que Ele sabe, todos os lugares que você foi hoje, durante o dia, todos os sites que você acessou essa semana, tendo a consciência que Jesus leu o seu WhatsApp, Ziba vai para, ou Efim Bozete vai para Davi, desse mesmo jeito, com essa expectativa, peraí, o cara que sabe agora que eu sou, cara eu estava aqui esquecido, jurava que ele nunca ia lembrar de mim, ele me descobriu, estou frito, vou morrer, ele vai me castigar, esse pensamento, esse pensamento, de quem se vê indigno, e acredita que o Evangelho, é igualzinho a todas as outras religiões, e quando você olha para o seu pecado, você confunde ele com carma, porque você ouviu que você tem que carregar isso, e isso vai trabalhar em você, isso pode fazer sentido, mas não no Evangelho de Jesus Cristo, e que essa dor é para você descobrir o seu Deus interior, isso pode fazer sentido, mas não no Evangelho de Jesus Cristo, e que isso é uma retribuição justa, e que Deus nunca vai te abençoar, a não ser que você mude, de postura, e passe a ser outra pessoa, e então Ele começa a te amar, isso pode fazer sentido, mas não no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, todo aquele que ouve a sua voz, é alguém, apto a sentar na sua mesa, Mephibosete vai, chega até ele, e a primeira coisa, que Davi, fala para ele, é o que a gente vai ler, no verso 7, o verso 7, ele vai dizer, não tenha medo, Mephibosete não precisou dizer nada, o medo estava no olho dele, o medo estava na expressão dele, o medo estava no caráter dele, o medo estava na doença dele, ele olha para o rei com medo, ele olha para o rei sabendo, eu não devia estar aqui, e o rei, eu sei que você está com medo, e por isso que eu estou aqui para dizer, não precisa ficar com medo, e eu lembro muito, de uma reportagem, que uma vez eu vi, é umas coisas doidas, as vezes eu, eu acordava de manhã, eu tinha umas alucinações, eu não gosto de acordar cedo, por causa disso, acordar cedo me dá alucinação, teve um dia que eu acordei cedo, tomei, como todo cidadão brasileiro, dois litros de café, liguei a televisão, gente, eu juro, acho que vocês não vão acreditar, mas eu juro, eu juro, que eu vi uma mulher conversando com um papagaio, estava lá, uma loura, e ela conversava com um papagaio, daqui a pouco ela chamou, no programa dela, eu não vou lembrar o nome, mas você vai lembrar, foi terrível essa, aí ela chamou a reportagem, de um canil, um canil clandestino, que tinha sido descoberto pela polícia, e foi, estava sendo fechado, e nesse canil, os cachorros, totalmente descuidados, em situação absurda de maus tratos, com os pelos, todos carecas, assim, um negócio horroroso, horrendo de ver, maus tratos dos animais, e, e foi, uma cena bem emblemática, quando uma das pessoas, das veterinárias, que foram lá, para fazer a inspeção, e o fechamento daquele lugar, inclusive a prisão, das donas, pegou um dos cachorros no colo, e ele começou a se urinar, de medo, e, estava claro, que a única linguagem, que ele conhecia, era a linguagem da violência, era a linguagem do açoite, e aí, passou três meses depois, mostrando, a situação, de alguns daqueles animais, que foram adotados, que encontraram lares, para adoção, e, e uma das, doutoras, das donas, novas, que adotaram, ela sozinha, adotou cinco, e aí, ela disse, ela deu entrevista, dizendo assim, eles chegaram aqui, completamente tomados de medo, eles só sabiam chorar, e toda vez que a gente chegava, perto deles, eles se urinavam, e se tremiam, mas ao perceber, todo o amor, que existia nessa casa, e que a nossa intenção, era diferente da intenção, dos antigos donos deles, eles começaram a se entregar, e hoje, você pode ver, ela com o cachorro no colo, o medo foi embora, eu quero dizer que, Jesus, quer ser seu novo dono, e é curioso, porque, Jesus fala com aquele homem, ou Davi fala com, talvez Jesus, na pessoa de Davi, fala com aquele homem, o Mephibosete, atrai ele, diz para ele não ter medo, e a resposta dele, é curiosa, verso 8, vai dizer, Mephibosete, prostrou-se, e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes, com um cão, morto, como eu, Mephibosete, estava saindo de um canil, de um canil clandestino, uma pessoa, que só conhecia, a linguagem, da dor, a linguagem, do açoite, a linguagem, da violência, a linguagem, do aproveitamento, de quem olha para ele, querendo, que ele dê algum lucro, de que olha para ele, vendo nele, alguma vantagem, alguma desvantagem, Mephibosete, só conhecia, o jogo do mérito, e quando o rei, chega perto dele, por mais que a intenção, do rei, seja boa, ele está se urinando, de medo, e aí o rei, diz assim, peraí, calma, Mephibosete, não chega, perante a presença, de Davi, querendo se valer, peraí, eu sou aleijado, mas eu também, já fiz isso de bom, ele não chega, querendo só pesar, as circunstâncias, ele chega admitindo, eu sou um cão morto, eu não sei, o que você viu em mim, se você veio, procurando alguém, certamente, não sou eu, você deve estar enganado, não sou esse alguém, você pediu alguém, mas eu não chego nem a ser alguém, e aí Davi olha para ele, e diz, é você mesmo, você é alguém, que ouviu minha voz, tudo que era do seu pai, e do seu avô, eu vou restituir as terras da sua família, para você, e digo mais, a partir de hoje, você não somente terá suas terras de volta, mas todos os dias, você vai comer na minha mesa, como um filho, a palavra diz isso, a gente vai ver, no verso 11, assim Mephibosete, passou a comer, a mesa de Davi, como se fosse, um, de seus filhos, há um ensinamento muito claro aqui, que na mesa de Jesus Cristo, todos aqueles, que humildemente chegam, reconhecendo o que não são, reconhecendo o que não podem, reconhecendo não preencher os requisitos, sabendo o que não merecem, sem o jogo do eu ganho, sem o jogo do eu mereço, sem o jogo da admiração, sem o jogo do mérito, admitindo, eu sou um cão, eu não mereço estar na tua presença, eu não fiz o bastante, eu não preencho os requisitos, todos esses, que chegam nessa condição, se sentindo como um cão, clamando por misericórdia, são por Cristo, tratados como um filho, recebem o convite, para sentar em sua mesa, e recebem a dignidade de filho, imagina, imagina aquela situação lá, todo mundo sentando para jantar, a mesa preparada, os filhos lá, e chegam uma mesa, uma cadeira a mais, e daqui a pouco, chega alguém se arrastando, com a muleta, com o andador, seja lá como for, que eles se viravam naquela época, e chega um homem, e todo mundo olha, você não morava lá no deserto, você não morava lá no, depois de Cajazeiras menino, Lodebar, onde fica Lodebar, é, mas agora eu estou aqui, e ele começa, imagine você, que você está vendo isso, e ele começa, a fazer uma série de palestras, cinco passos, de Lodebar, ao palácio, e ele lança um best seller, o que eu fiz, para sair do deserto, e sentar a mesa do rei, e dar dicas, e mostrar, como você também, pode, a partir de um mindset, a partir de uma mudança de mentalidade, a partir de comportamentos, que você pode adotar, a partir de hoje, para sair de uma condição, onde você não tem nada, é excluído, é amaldiçoado, e agora você ter, terras, mesa, e amizade, com o homem mais importante do mundo, imagina, Mephibozete fazendo isso, e você que sabe, de toda história, como olharia para ele, você que leu a Bíblia, e sabe o que de fato aconteceu, o que que você diria para ele, sai ladrão, vai enganar outro, mentiroso, você não fez nada, você não fez nada, e é nisso que peca, o jogo da religiosidade, é nisso que falha, o jogo, do mérito religioso, quando quer colocar, tutoriais e métodos, para garantir, a porção da benção de Deus, porque Deus abençoou o fiel, então, você tem todo um trajeto, ali para fazer, e alcançar a graça de Deus, no fundo, no fundo, estou aniquilando a graça, e as histórias de sucesso, são contadas, não tendo Deus, como herói, tendo Deus, como protagonista, tendo Deus, como alguém, que favoreceu, quem não merecia, mas sim, como homens, de boa vontade, que fizeram tudo certo, até alcançarem os méritos, e convencerem Deus, a dar aquilo, que Deus não queria dar, mas agora dá, porque Deus viu, que Ele de fato merece, o Evangelho de Jesus Cristo, não é isso, o Evangelho de Jesus Cristo, não ensina isso, o Evangelho de Jesus Cristo, diz, que na verdade, nós, somos, sem Cristo, antes de Cristo, inimigos, mortos em nossos próprios pecados, cães, imundos, mas a partir do momento, em que ouvimos a sua voz, e percebemos, que Ele não nos procura, porquê, por aquilo que fizemos, que Ele não nos procura, por quem somos, mas Ele nos procura, por quem Ele é, e por aquilo que Ele tem, não porque eu mereço, mas porque Ele é digno, não porque eu fiz bem, mas porque Ele é bom, todo aquele que ouve a sua voz, que aceita o seu chamado, que diz sim, ao seu convite, pode chegar, como um cão, imundo, sarnento, mas aqui, será convertido em filho, e sentará na mesa dele, esse é o evangelho, de Jesus Cristo, e não tem nada a ver, com o seu merecimento, e com o meu merecimento, tem a ver, com a dignidade, e a bondade dele, dele, a obra é dele, o caráter é dele, não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom, é isso que Jesus Cristo, vai nos dizer, é isso, 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 há poucos dias, teve um evento, que chocou o mundo cristão, por inteiro, que eu particularmente, assim, absolutamente, revoltado, revoltado, pelo nível de desrespeito, pelo nível de afronta, que significou, aos cristãos do mundo inteiro, você sabe, ou deve imaginar, eu estou falando das aberturas, da abertura das Olimpíadas de Paris, daquela cerimônia, que de um todo, eu achei de extremo mau gosto, a montagem, para mim, perdeu muito, para a Feira das Nações, que eu fazia, na sétima série, a minha tinha muito mais cartolina, por exemplo, papel crepom, deixava tudo mais colorido, e bonito, do que aquele, aquele negócio feio, que eles fizeram, mas sim, teve uma cena, que para mim, parecia muito afrontosa, e até tentaram, usar uma cortina de fumaça, para dizer, não, não era a última ceia, que eles estavam representando, mas era a mesa dos deuses, até que, umas pessoas, que participaram do evento, deixaram escapar, que era assim, a última ceia, que eles estavam retratando, e queriam misturar, uma cena da última ceia, uma montagem, uma paródia, da última ceia, um quadro de Leonardo da Vinci, representando, o último banquete, de Jesus com seus discípulos, um dos maiores símbolos, do cristianismo histórico, eles queriam misturar, com a ideia, dos banquetes, de Dionísio, das festas gregas, regadas, a orgias, e bebedeiras, e colocaram, na mesa, como elemento principal, não o corpo de Cristo, não o pão, mas o corpo, de Dionísio, um culto ao prazer, um culto à orgia, enquanto Jesus, se ofereceu, em favor dos outros, a mesa que eles retrataram, era uma mesa, onde você se alimenta dos outros, para satisfazer o seu prazer, e essa, essa cena, me lembrou, um quadro, antigo, do século 16, de um pintor, chamado Paolo Veronese, Paolo Veronese, foi um homem, contratado, para fazer uma pintura, numa catedral, que era a catedral de São João, a basílica de São João, e São Pedro, e ele foi substituir, um afresco anterior, que estava desgastado, e ele pintou um quadro, e ele apelidou esse quadro, ele nomeou esse quadro, de, a última ceia, se puder colocar Gilson, te agradeço, a última ceia, foi o nome, que ele deu esse quadro, e, quando ele colocou esse nome, o tribunal da inquisição, se reuniu, e chamou ele, desafiando, e perguntando, vem cá, por que a última ceia, você quer dizer, que isso é a última ceia, porque aqui, escondido, tem, uma pessoa embriagada, ali, tem um anão, ali, tem um cachorro, ali, tem um palhaço, ali no canto, tem pecadores, sentados, e aí, ele é convidado, a mudar, o quadro, isso não é a última ceia, para muita gente, o grande escândalo, dali, daquela, daquela representação, em Paris, foi o fato, de, a mesa da ceia, está repleta, de pecadores, para mim, não é esse, o grande escândalo, porque eu imagino, a ceia de Jesus, também, e eu só consigo, imaginar, a ceia de Jesus, repleta, de pecadores, pecadores, querendo, deixar de ser, e por isso, procurando a Cristo, pecadores, buscando, em Cristo, a salvação, que não encontrou, nos livros, de autoajuda, nas terapias, nas curas, prometidas, buscando, em Cristo, o que não encontrou, na lavagem cerebral, o que não encontrou, nas surras, que levou do pai, buscando, em Cristo, um conhecimento, que, ele já rodou, o mundo inteiro, e não conseguiu achar, e agora, em Cristo, ele está, desesperadamente, dizendo, arranca isso de mim, me cura, me cura, do meu pecado, da minha, terrível, capacidade, de fazer mal, aos outros, do meu desejo, incessante, de roubar, do meu desejo, incessante, de ser um mau caráter, eu preciso, de cura, a ceia do Senhor, só faz sentido, se tiver sim, de fato, cheio de pecadores, o problema, daquele, daquela representação, em Paris, não foi, ter pecadores, o problema, foi não ter Cristo, o problema, é, representar, a última ceia, sem a presença, de Cristo, então, esse homem, Paulo Veronese, recebe, uma, opção, ou você, pinta, outro quadro, ou você, morre, aí, ele diz assim, eu sugiro, uma, opção C, eu mudo de nome, mudo o nome, do quadro, esse quadro, hoje, é conhecido, como a ceia, na casa de Levi, Levi, o publicano, o jantar, num lugar, repleto, de pecadores, assim, eu não consigo, imaginar, uma ceia, que não tenha Jesus, e que não tenha pecadores, eu não consigo, imaginar, Jesus sentado, com gente, perfeita, porque ele veio, para aqueles, que eram doentes, ele veio, para o que era indigno, ele veio, para o que não, tem como, sobreviver sozinho, ele veio, para mim, e eu sei, quem eu sou, Jesus veio, para alguém, e Jesus hoje, quer falar, com alguém, Jesus hoje, quer dar uma guinada, na vida de alguém, Jesus hoje, quer transformar, a vida de alguém, na presença, de Deus, não há ninguém, que tendo ouvido, sua voz, não seja alguém, e aí, você é alguém, você puder, curva sua cabeça, um pouco, e pense, que tudo isso, que você viveu, até hoje, pode ser, em Cristo, ressignificado, pense, nos piores erros, que você cometeu, naquilo, que você se envergonha, e não conta, para ninguém, e pense, em Cristo, te chamando, apesar disso, numa mesa, fazendo questão, de jantar com você, olha para você, você acha que merece, que o Deus do universo, o homem mais puro, que a humanidade, jamais conheceu igual, você merece, e é engraçado, pode levantar a cabeça, de novo, que tomando, essa consciência, você começa, a pensar, de outra forma, por que que Davi, fez isso? Porque Davi, um dia, foi alguém, por quem, os homens, não se interessaram, mas para quem Deus, olhou, estando atrás, das malhadas, o mais novo, de todos os filhos, o que não preenchia, os predicados, que nem, que até mesmo, o profeta esperava, porque o profeta, olha para os irmãos de Davi, e diz, esse, será, o homem, a quem Deus, não girar como rei, e Deus diz, não, 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 Samuel, não olhe, para a sua altura, nem para a sua beleza, eu já rejeitei, esse aí, Samuel, entenda uma coisa, Deus não vê, como o homem vê, Deus vê o coração, Deus está olhando, para outras coisas, Davi, um dia, foi alguém, que foi chamado, como alguém, por Deus, alguém, que se sentindo, um ninguém, foi chamado, como alguém, e por causa disso, ele replica, ele replica, e a história, a história de Mephibosete, é bem significativa, para a gente, para Ziba, Mephibosete, era só, um aleijado, maldito, esquecido, para Davi, era um filho, do seu melhor amigo, pode ser, que Deus, esteja trazendo, a sua memória, alguém, que não merece, seu perdão, alguém, que não merece, alguma coisa, que precisa, de você, Deus, pode estar trazendo, agora, o seu coração, alguém, que ele feriu, de morte, Deus, pode estar trazendo, ao seu coração, o seu pai, que tanto errou, com você, a sua mãe, e te lembrando, que você também, não merecia, e ele te aceitou, e que para você, ele pode ser, só um aleijado, um maldito, um indigno, mas Deus, quer te lembrar, que ele, também, é filho, do seu melhor amigo, Jonatas, era alguém, que morreu, numa batalha, que Davi, não podia ir, morreu, lutando, por Davi, e pela nação, e deixou alguém, para Davi cuidar, nós temos, um melhor amigo, que morreu, lutando, contra o pecado, que você, não podia lutar, lutando, numa batalha, que você, não podia trilhar, que morreu, por você, e que deixou, um melhor amigo, problemático, cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de maldições, sobre ele, e que ele espera, que você cuide, por amor a ele, por amor, ao meu melhor amigo, eu vou perdoar, por amor, ao meu melhor amigo, eu vou pensar, nas necessidades dele, não é porque ele merece, é certo, que quem foi ferido, fere, mas também é certo, que quem foi perdoado, perdoa, e quem foi amado, ama, e quem foi abençoado, abençoa, fiquem de pé, fiquem de pé, fiquem de pé, esse chamado, esse chamado, e aceitou, e é tão bom saber, que há lugar, aqui, a graça, nos chamou, a mesa, do Senhor, a lugar na casa, a perdão na casa, quando estamos juntos, nosso encontro é casa, de Deus, pai, a esperança na casa, Reunidos nele, nosso encontro é casa, de Deus, pai, ao som da sua palavra, curou a nossa alma, o verbo nos amou, a solidão, nos resgatou, e é tão bom saber, que há lugar, aqui, a graça, nos chamou, a mesa, do Senhor, a lugar, na casa, a perdão na casa, quando estamos juntos, nosso encontro é casa, de Deus, pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa, de Deus, pai, venham todos os dançados, venham sobrecarregados, há lugar na casa, há lugar na casa, venham todos os feridos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, venham todos os perdidos, venham todos os perdidos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, venham todos os perdidos, venham todos os perdidos, venham todos os perdidos, há lugar na casa, há lugar na casa, há lugar na casa, há lugar na casa, quando estamos juntos, tem cadeira para mais alguém, nosso encontro é casa, de Deus, pai, a esperança na casa, Jesus hoje está chamando alguém, Jesus hoje, quer libertar alguém, Jesus hoje, quer renovar, aliança com alguém, nosso encontro é casa, Jesus quer curar alguém, Jesus quer dar uma guinada, na vida de alguém, Jesus quer curar o coração, de alguém, e se alguém, não tem uma cor de pele, definida, é como se você, estivesse entrando, num restaurante agora, e na mesa principal, está sentado Jesus, e tem um atendente, do lado de fora, e você diz, não, eu vim jantar com Deus, eu vim jantar com Jesus, ele ali, e a pessoa olha para você, e diz assim, tá, mas qual é a senha? Aí você diz, não sei, sei lá, ele não me deu senha, aí ela diz, então você pode entrar, porque na mesa de Deus, a senha é não ter senha, aqueles que vêm com senha, aqueles que acham, que podem pagar alguma coisa, aqueles que acham, que tem um pedágio, que tem um qualitativo, que tem um Platinum, um Infinity, um cartão Black, Master, Power, Gold, esses aí, eles não conseguem acessar, porque eles tentam acessar, com senha, e na presença de Deus, basta ser alguém, basta ser alguém, e não tem ninguém, que tenha ouvido sua voz, que para o seu banquete, não seja alguém, a senha, é não ter senha, é não saber senha, eu tenho medo, eu tenho medo de quem tem senha, eu tenho medo de quem vende senha, eu tenho medo de quem compartilha, os segredos da senha, os segredos ocultos da senha, do jantar com Deus, pode ser, que você venha machucado, de algum lugar, onde eles disseram, que você precisava de uma senha, e moeram, até ficar o bagaço, e a senha não apareceu, pode ser, que você tenha passado, em lugares, onde eles, extorquiram você, para você comprar, essa senha, pode ser, que você venha marcado, por flagelos, que você, suportou, na esperança, de que se, você suportasse muito, no final, pelo menos a senha viria, e de que estava doendo, e que era pesado, e que era difícil, se adequar a esse sisteminha, religioso, mas pelo menos, a senha viria, 10 anos se passaram, 20 anos se passaram, e até hoje, você está sem senha, e sinceramente, eu estou aqui, com a Bíblia Sagrada, seja ela verdadeira, e todo homem mentiroso, para lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, não tem senha, e não tem preço, porque o preço que tinha, já foi pago, por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, esse é o convite da graça, a cadeira está posta, e Ele está chamando alguém, alguém, você é alguém? se for, Ele está te chamando, vamos orar, e no seu coração, trate com Ele, entre você e Ele, você não precisa de mim, você não precisa, do meu intermédio, você não precisa, que eu faça a cabeça dEle, que eu lhe diga, eu tenho amizade com Ele, você não precisa de mim, para nada, entre você e Ele, a voz dEle agora, está ecoando no seu coração, Ele está chamando alguém, e alguém que não precisa de mim, e alguém que pode, em seu coração, em sua alma, em sua mente, dizer palavras, para Ele, ainda que você se sinta, como um cão imundo, como um cachorro, de um canil clandestino, ainda que você se sinta, o mais indigno, o mais maldito, de todos os homens, Ele quer alguém, quem chega, ouvindo a voz dEle, ainda que você se sinta, um cachorro, depois do abraço dEle, vai ser tratado, como um filho, e Ele, vai transformar, o seu coração, para que você comece, a se ver, como um filho também, Pai, que hoje, seja o dia, em que alguém, vai ser salvo, na tua casa, que hoje, seja o dia, de curar alguém, que hoje, seja o dia, de transformar, a vida de alguém, o Senhor Jesus, está à procura, de alguém, a tua graça, está à procura, de alguém, alguém, que abra, o seu coração, alguém, que diga sim, a esse chamado, alguém, que esteja disposto, a caminhar contigo, alguém, que abandone, suas próprias convicções, certezas, e te abrace, o teu Espírito Santo, está à procura, de alguém, que seja, uma noite, de transformação, dignada, abraça alguém, nessa noite, Pai, transforma alguém, nessa noite, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, crendo, que há lugar, na casa, que há cadeiras, na mesa, à espera, de alguém, e no teu nome, nós dizemos, que o amor, perfeito, do Deus Pai, que a graça, de Jesus Cristo, que a comunhão, da mesa, do Espírito Santo, seja, agora, e até a volta, de Jesus, amém, amém, que o Senhor, te abençoe, e te conduza, em segurança, a sua casa, amém. Aplausos. 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 Aplausos.